Cara, você tem que amar o nome brasileiro das coisas. Superstore, uma loja de inconveniências. Parece o nome de um filme da Sessão da Tarde, velho. É, Brasil. Por quê? Então, Superstore ou Superstore, uma loja de inconveniências. Esse título brasileiro, mega maluco, que é criado pelo mesmo criador de The Office, entendeu? O Justin... Ah, eu não sei. É esse cara aqui. Onde nós pegamos o dia a dia desses vendedores dentro dessa loja que se chama Cloud9. Seria basicamente o Extra. Uma das coisas bastante interessantes sobre a série é que ela pega alguns temas políticos, sabe? Ela não tem medo de brincar com esse tipo de coisa. Apesar de que sim, você vê que ele tende um pouco mais pro lado progressista e tal. Lógico que é por causa... Basicamente é porque eles não têm sindicatos nem... Praticamente quase que direitos nenhum. Então... O que pode levantar o argumento de que se você não tiver direitos trabalhistas importados pelo governo ou sindicatos, Basicamente, corporações vão tomar a sua alma e fazer o que quiser com você, cara. Eu tô dizendo que não é mentira ou não é verdade. O argumento tá lá. Agora, os momentos engraçados que a série proporciona é a dinâmica entre os personagens. A mesma coisa que acontecia em The Office, por exemplo. Só que aqui é um tema um pouco mais centrado nessa loja de conveniências, Onde você tem uma gama bem maior de possibilidades, entendeu? Não fica só em uma sala, não fica só em algum cubículo ou alguma coisa do tipo. Você pode explorar diversas sessões, você pode explorar diversos tipos de personagens, Já aqui é uma loja, entendeu? De conveniências, então tem um número de funcionários bem maior. Agora, uma das coisas que você pode dizer que a série meio que peca é que Eles têm uns personagens onde eles se focam mais e outros simplesmente são extras, basicamente. Onde eles significam muito pouco pra série ou sequer quase são personagens palpáveis. São só pessoas que aparecem no background e falam duas, três vezes. Alguns personagens ao decorrer da primeira e da segunda temporada que ainda tá rolando Foi confirmada uma terceira, vão sendo desenvolvidos bem mais, vão tendo dado um pouco mais de espaço e tudo mais. O que é bastante interessante e louvável pra série fazer. Agora, de novo, ainda existem aqueles personagens meio de background que não fazem nada e adicionam muito pouco a série como um todo. Mas tomara que isso mude, já que a série vai ser renovada e tomara que prospere. Porque ela, sim, é muito interessante e muito engraçada. As atuações, bem, elas são legais. Eu não vou dizer que elas são perfeitas, porque em alguns momentos eu acho que algumas falas são bem forçadas E a reação dos atores a certas coisas não são muito bem passadas, entendeu? Alguns, lógico, que às vezes viram um trejeito do próprio personagem e você acaba embarcando nesse tipo de comédia. Mas tem algumas vezes que as reações ficam meio... É... Até parece mesmo que o texto foi improvisado em alguns momentos. Os episódios são bem curtos, vinte e poucos minutos e tal. Algo que você consegue digerir muito fácil. Eu maratonei a parada, inacreditávelmente. Eu simplesmente queria mais e mais e mais episódios. Então, é uma daquelas séries que podem ser, sim, bastante viciantes. E é um dos méritos da mesma. Também uma das coisas que eu acho interessante sobre a série é que você realmente não precisa seguir uma linha de tempo. Você poderia passar um episódio desse aleatoriamente na televisão e o episódio conseguiria, com um certo contexto, se manter sozinho. Você conhecendo os personagens ou você pode tratar até o episódio como um esquete separado. Vale a pena assistir Superstore? Vale, cara. Eu acho que é uma série que tem o potencial de ser um The Office. Caso os personagens continuem a evoluir, as situações continuem a ficarem um pouco mais extravagantes e tudo mais. Pegar um pouco de community aí no meio. Você também pode brincar bastante com a ideia de outras lojas. Pode introduzir outros personagens. O seu limite pra série como tá agora. Ela realmente, pelo menos na primeira temporada e um pouquinho da segunda, ela tá bastante contida e só tá esperando, eu acho, o momento certo pra poder explodir. E, bem, mano, é isso aí. Não se esqueça aqui de clicar nesses dois vídeos e ir lá para o Magia e Liberdade. Também se inscreva no canal e aqui na descrição do vídeo tem o site Multiverso Geek e também a página do Facebook.